Kombi, pega fogo mesmo ou não pega? Por que a facilidade de uma Kombi pegar fogo? Nós vamos falar desse assunto neste vídeo e eu já te convido, tá? Se inscreve no canal, aqui embaixo, tem um retângulo como este, ó Clica nele aí, faça a sua inscrição, é de graça, você não paga nada Recentemente um rapaz falou sobre isso, um dos seus vídeos, ele tem um canal no YouTube Falando assim, ah, tá, vou ver isso porque tem aquela fama de que Kombi pega fogo, aquele negócio todo Então, vamos para a vinheta e logo, logo eu volto com o assunto Prontinho, voltei, voltei Eu estou num outro momento e as imagens que vocês vão ver seguidas, eu fiz num outro dia E eu vou mostrar algumas coisas para vocês, algumas imagens, alguns veículos pegando fogo Porque não é só Kombi que pega fogo, não, outros veículos também pegam Agora, antigamente, Brasília, Fusca, Variante, Kombi, tudo isso pegava fogo Mas o problema, em 99% dos casos, a culpa é do proprietário Então, vamos ao vídeo Vamos lá Tá aqui o motor da Kombi Tem acontecido aí, eu vejo às vezes umas pessoas postando sobre Kombi que pegou fogo, aquela coisa toda e tal Uma das maiores causas que faz uma Kombi pegar fogo é o relaxamento do proprietário da Kombi Já fiz vídeo, vou deixar aqui no card, tá? E também, no final do vídeo, eu vou deixar também falando sobre isso E lá eu sugiro até que a pessoa assista o vídeo também de um amigo meu Que também ele fala a respeito disso, até com uma Kombi refrigerada a ar Que a minha é refrigerada a água Mas não importa, nós temos que ter cuidado É isso, mais nada Pode alguma outra causa também levar uma Kombi e pegar fogo? Sim, porém é um percentual muito mínimo Agora, o maior deles, e que não é também, tem tanta Kombi rodando por aí O percentual é pequeno, perto da quantidade de Kombis que existem rodando É justamente por causa de relaxamento e falta de manutenção Uma coisa que vocês têm que ter cuidado total é sempre estar vendo isso E tem um negócio que fica aqui embaixo também, perto do motor de arranque Pode fazer isso também, tá? Pegar fogo é mais difícil, mas pode também Porém, o motor tá aqui Se você comprar uma Kombi, você não sabe o que o proprietário fazia de manutenção nem nada Troque todas as mangueiras possíveis do carro Até de arrefecimento, que não tem combustível, tudo bem Mas troque tudo Porque às vezes ela pode estar dura, já ressecada E aquilo vai dar um furo no negócio Ah, e Kombi cheira a gasolina Não é normal cheirar a gasolina? Não, não é normal cheirar a gasolina Mas meu mecânico disse que é Troca de mecânico, tá? Troca de mecânico, porque não é normal Vai comprar uma Kombi? Tem um vídeo também, eu vou deixar aqui no card Falando também sobre isso Como que você deve proceder para adquirir e comprar uma Kombi no melhor estado possível Que cada vez tá ficando mais difícil, tá? Então, cheira Tá cheirando a gasolina? Não é normal Não é normal Babando óleo de baixo Ah, mas Kombi baba óleo Não, não é normal Se o mecânico falar isso, troca de mecânico Não tem A minha não vai Não tem esse negócio Tive duas Kombi, não vazava Trabalhei numa empresa que tinha várias Kombis Tá? Nunca vi uma Kombi pegar fogo lá Mas tinha manutenção Porque a empresa, né? Agora, tem umas empresas aí que também não liga para nada O condutor dirige É funcionário O cara também não liga para nada o proprietário Pode acontecer de pegar fogo Borrachas, mangueiras Que vai acoplada ao tanque De combustível da Kombi A cada dois anos Peça para o mecânico Mecânico bom Mecânico sério Dá uma verificada como que ela tá Se ela já tá dura Tá começando a ressecar Para poder fazer a troca Antes de dar problema Certo? A cada dois anos Dá uma olhada nisso Inclusive A mangueira Tá vendo aqui? A gente faz o abastecimento Por aqui De combustível Aqui é ferro Desce E vai pra ali Ele vai descer por lá Vai passar por ali O cano tá lá E lá embaixo Tem uma mangueira grossa Que vai pro tanque de combustível Essa mangueira Deve ser Trocada De preferência A cada dois anos Ou três anos Mas tem que ver como que tá O aspecto dela É importante isso Outra coisa Não fique enchendo O tanque Da sua Kombi Tipo Enche no destrave Pá Vai fazer uma média A mangueira tá nova Beleza Vai fazer média sempre pra quê? Ok Faz a média Passou disso Não precisa ficar fazendo média sempre Não deixe encher o seu tanque até a boca Você vai encher Você vai olhar lá Bota aí 20 litros E vai acrescentando Conforme você vai viajando Pra evitar que fique gasolina Naquela mangueira O tempo todo Isso vai fazendo com que ela Vai se deteriorando com mais facilidade Entendeu? Uma coisa importante Você vai trocar todas as velas Quando você comprar uma Kombi Vai trocar os cabos de vela Quando você comprar uma Kombi Essas mangueiras Você troca isso tudo Tudo, tudo, tudo Tudo que você puder Inclusive todas as mangueiras Que são acopladas Ao tanque de combustível Comprou uma Kombi Faça isso E como eu disse A cada dois a três anos Você troque Todas as mangueiras Para que você Não tenha problemas De vazamento De combustível Alguma coisa E de repente a sua Kombi Venha pegar fogo Existem outras coisas também Mas sempre mantendo Manutenção periódica Para que isso não aconteça Aqui embaixo da Kombi Tem a roda aqui Do lado direito Do carona E a do lado esquerdo Do motorista Estou debaixo da Kombi Sequinha, sequinha Sequinha de tudo Escapamento daqui Roda do lado do carona E aqui nós temos Está vendo ali? O motor de arranque Ali tem os fios Olha lá os fios Aquele fio ali Não pode soltar Se ele soltar E bater na carcaça Aí a coisa complica Se por ventura Você de repente Parar em algum lugar Desligar a sua Kombi Aí passou um tempinho Você vai lá Vai ligar Ela não liga Você vai olhar fusíveis Vai olhar o negócio da chave Tudo bem Mas Você pode ter tido Uma sorte Daquele fio Ter soltado E de repente A sua Kombi não está pegando Aí vai vir um eletricista Ele vai descobrir E vai arrumar aquilo lá O perigo é quando Aquilo solta E pega Na carcaça Aí que faz faísca E pode ser perigoso Outra coisa também Não deixe De forma alguma Um mecânico seu Colocar borrachas Mangueiras parecida Como esta Não é bem esta Estou dando só um exemplo É uma quebranquinha E tudo E coloca Não Use mangueiras Para tanque Combustível Esse negócio todo De injeção eletrônica Elas são mais Reforçadas Então vai te dar Mais segurança Procure fazer isso Vai pagar um pouquinho mais Mas vai ter mangueiras Ali que não Vai funcionar bem Durante bastante tempo Mas não deixe de sempre Fazer as manutenções Periódicas na sua Kombi Se você fizer isso Você não vai ter problema Tá ok? Então fica aí Como recomendação Eu estou fazendo esse vídeo Só para dar um alô Para a galera Porque tem O que acontece muito A galera compra Os seus veículos Independente de ser Kombi Ou não Faz o que tem que fazer Dá a sua arrumadinha Mexi no motor Fiz isso Fiz aquilo E coisa e tal E bota óleo E pronto E começa a andar Viajar Viajar Isso passa 4, 5 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos E o cara está andando Não deu problema Ele está andando A hora que dá um tilt O tilt Vem complicado demais Então você tem que fazer Uma manutenção Para que isso não aconteça E outra Colocou mangueiras Fez tudo Igual coloquei aqui Mangueiras novas Aquela coisa toda Inclusive meu tanque É até diferente Eu botei um tanque aqui De inox Feito numa metalúrgica Lá em São Bernardo do Campo Flange minha Aqui em cima Tá? Da bomba De combustível E tudo Não é da Volkswagen O meu é tudo de Fiat Inclusive ela é oval A bomba é de Fiat Por isso eu tenho lá na frente Um marcador de combustível Eletrônico Diferente Não utilizo O marcador de combustível Da Kombi É diferente Eu modifiquei aquilo tudo Se eu pego aqui Cheiro aqui Não tem um cheirinho De combustível De nada Lá embaixo Sequinho E detalhe Isso aqui tá tempo Isso não é porque Não fez nada agora não As mangueiras foram trocadas Tem aproximadamente Um ano e sete meses Oito meses Daqui dois anos e meio Mais ou menos Dois anos é o ideal Mas dois anos e meio Eu sei que aguento Eu já vou Já dar uma olhada Nessas mangueiras todas De novo Se for o caso Trocar tudo É muito melhor Do que de repente Acontecer um problema Aqui É como pegar um fogo E tudo Aí o prejuízo Vai ser maior Façam isso Sempre Manutenção Periódica Eu repito Estou sendo até cansativo Para que vocês Não tenham problema Não fique viajando Andando E vai fazendo tudo por aí Passa quatro, cinco anos Como eu disse E você não faz nada Porque tá tudo funcionando bem Tá tudo funcionando bem Pra que eu vou fazer Exames periódicos Até nós precisamos Então é isso Um amigo nosso Recentemente também Kombi antiga Anda, roda pra tudo quanto é lado E só conserta aquilo Que está com problema A direção dele quebrou Ele ficou sem volante A sorte dele Que ele não estava Com velocidade alta E ele conseguiu parar o veículo E aí teve todo um trabalho Pra poder mexer naquilo Então verifique tudo E outra coisa De suma importância Tenha Um extintor médio Na Kombi de vocês Nem pequeno Nem grande demais Outra coisa também As famosas bolas extintoras Porque Ajuda demais Eu tenho duas aqui E num caso de precisão Ah Vanute Mas por que você não colocou lá atrás Aí é caso de gosto Quem quiser colocar lá Ok Mas como tem um amigo meu Que é do corpo de bombeiro Falou que aquilo não é muito bom Ficar pegando umidade Quando tem chuva demais Aquele chafariz Dos caminhões Querendo ou não Na Kombi refrigerada A água A Flex 1.4 Acaba entrando água Lá por dentro Então eu preferi não colocar E num caso Eu faço alguma coisa E ainda posso ajudar Alguém que está passando Algum sufoco na rua Agora se você tem Aqueles cofres de motor Que é fechado As Kombi mais antiga Aí tudo bem Que não vai entrar água lá Porque tem aquele borrachão Aquela coisa toda Então fica como dica também Não deixe de ter Um bom extintor Dentro da sua Kombi Pra caso Num caso de emergência Você vai ter como também resolver E solucionar Pelo menos em parte O problema aí do seu fogo Se der certo né Vou deixar no final do vídeo aqui O vídeo aí de Kombi pegando fogo Assista o vídeo pra você entender E pra você se prevenir também Abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau